rapaz vai menino bora marquinho rapaz não sabe não dá um impulso rapaz tem que subir mesmo rapaz rapaz é isso aí não serve rapaz eu nem te liguei acerto ó o jax já caindo não desligou não se você não desligou não se tu já pegou não deu choque rapaz você está dando circuito aqui olha aí pai aproveita logo aí ó roço é a caneta boa rapaz o artista tem volta para trabalhar pô bora bob rapaz o cabra não pode ficar pensando não que sai ideia de mal eu queria tanto que um dia uma pessoa me colocasse na agência só para mim fazer ideia de uma tirulipa até no navio me dá essa oportunidade passar uma semana com ele mas ele caiu mano ai lá nas ilas de caimão uma rua é a bora marquinha ó a senhora o e aí xSS kairan a pesquisa é o casoえー na tua área não é outra cash é outra caneta Que malandro não se cria não, viu?